Joga aí, joga aí A cara que a pessoa vai também, a pessoa se assusta, né? Cadê seu marido? Cadê ele? Cadê ele? Saliu, deixou Sem camisa, não puxão Vem, Tassísio, vem Vem, Tassísio, abre Pô, meu amor, Deus abençoe Meu pai Aqui teve ele, minha cabeça Beijo, meu filho, beijo Senta, senta, senta Bora ver, bora ver Deixa eu ver aqui, aqui, ó Não vai, meu amor, e o porra não? Take a ball